E nós estamos falando sempre aqui sobre o Maio Laranja, o mês de conscientização contra o abuso sexual de crianças e adolescentes. E olha só, quatro estupros de vulneráveis foram registrados nesta semana em Paranaíba. E olha, a fiscalização em bares e postos de combustíveis também está sendo realizada. Inclusive foi realizada uma operação chamada Parador 27. Uma operação muito importante está sendo realizada em todo o estado. O Jean Martins chega de Paranaíba e traz as informações. Enche a tela do pulseira. Vamos lá. Muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Rodrigo, quatro boletins de ocorrência noticiando crimes de estupro de vulnerável foram registrados em Paranaíba desde a última terça-feira. Isso conforme a delegada Eva Mayra Kogo, titular da DAN, Delegacia de Atendimento à Mulher. Os dados foram repassados durante a Operação Parador 27. Eva Mayra fez um alerta à população quanto aos canais de denúncias existentes no município para o enfrentamento eficaz aos crimes dessa natureza. E destaca ser imprescindível a divulgação de canais para que a população realize denúncias de suspeitas de abuso ou exploração sexual. Abre aspas. combater a exploração sexual de crianças e adolescentes. Durante as diligências, nenhuma irregularidade foi encontrada. Desenvolvida conjuntamente pelos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e dos Direitos Humanos, a operação é realizada em âmbito nacional, com a participação das forças de segurança de cada estado da federação. Obrigado. Obrigado.